Olá senhores aqui é uma CG150 ES 2007 Honda seguinte o cliente falou que ela tá descarregando a bateria então temos que analisar aqui o que analisar o sistema de carga analisar bateria certo analisar aqui é o estator né analisar motor de partida analisar relé de partida analisar o chicote elétrico analisar regulador do edificador analisar lâmpadas do farol do painel da lanterna traseira tudo isso temos que analisar certo o caso que todas as peças aqui faz parte do sistema de carga certo que é o estator relé de partida bateria os cabos de aterramento carro positivo com tudo de partida é regulador de chicote e lâmpadas tudo faz o sistema de carga que tudo tá em conjunto certo ok então vamos ter que analisar só que não é só analisar o sistema de carga analisar também os componentes a um cabo positivo da bateria olha como está observa que como está aqui ó e olha aqui o que já fizeram colocar os fios positivos aqui ó certo que vai para ignição e que vem do relógio do edificador diretamente no positivo se algo entrar em curto aqui cadê o fuso poder justamente proteger o chicote elétrico não pode fazer isso senhores reparadores não pode fazer dessa forma tem que passar pelo fuso esse chicote já foi substituído certo já vai cortar aqui o chicote elétrico certo chicote aqui e já é novo o cliente nos passou que já é novo chicote elétrico dá para ver pela fiação aqui ó ok agora temos que analisar tudo certo as conexões elétricas dentro do farol as conexões elétricas aqui na na terra traseira vai ficar o chicote por completo certo motor de partir de partir verificar tudo então como iremos começar aqui como você começa analisar um sistema de carga certo você coloca aqui o multímetro na bateria certo coloca o alicate amperímetro aqui ó nessa moto entre aqui ó o fio branco e fio amarelo dessa forma aqui ó certo e analisa qual é a corrente que está saindo aqui do estator para o relógio ficador e qual é a vontade chegando na bateria e esse é o inicial vamos fazer esse teste depois iremos proceder outros testes exemplo se eu colocar aqui o alicate amperímetro e não sair a corrente corretamente iremos analisar o estator se não chegar a voltage corretamente iremos analisar o rectificador e aí os componentes elétricos ok vamos lá para o teste agora vamos começar a analisar os testes pronto inicialmente vamos lá ponto de prova preta do multímetro no negativo da bateria ponto vermelho no positivo da bateria multímetro na escala de 20 volts a bateria está carregada foi a bateria já 13.1 volts alicate amperímetro pegando aqui o fio branco e fio amarelo na escala de média até 20 ampé de corrente alternada certo agora vamos funcionar motocicleta vamos observar certo a partida elétrica a ver se ela vai pesar essa partida se ela vai pegar rapidamente mesmo que ela pegue rápido certo temos que tirar o motor de partida pode analisar se ela pegar se ela der uma partida e pesar iremos desmontar mesmo que ela dê partida rapidamente girando livre temos que tirar o motor de partida e analisar como está o induzir como que tem as escovas você está analisando uma motocicleta que precisa identificar o porquê ela está descarregando a bateria então o motor de partida é uma das peças também que faz acontecer na hora da partida elétrica ela pesar e descargar a bateria certo principalmente esse modelo de moto então vamos lá vamos dar partida aqui na motocicleta e analisar como está a partida elétrica vamos lá olha aí senhores pesou a partida certo vou apertar vou apertar de novo vamos ver que conta que cai aqui ó chegando aí a 8 volts só que observe que na hora da partida ela pesou o giro e foi então defeito pode estar na bateria ou no motor de partida é onde eu tenho que desmontar o motor de partida analisar ok então vamos agora analisar o sistema de carga como está farol ligado vamos colocar aqui na luz alta luz alta ligada aqui ok corrente ok voltagem ok agora vamos acelerar a lata traseira ligada vamos ver se o stop está direto vamos apertar aqui o freio e acendeu então quer dizer que o stop não está direto certo é só o filtro traseiro que está em regular então vamos lá vamos acelerar e observar aqui vamos aqui ver se vai chegar os 8.2 amperes olha aí senhores 8.2 amperes certo então chegou então provavelmente aqui já foi substituído o magneto e o estator pelo da fan 725 2009 retiraram o modelo original e colocaram o da cg 125 fan 2009 em diante certo o estator e o magneto para poder gerar dessa forma para poder gerar dessa forma assim ó assim ó vou pegar o pé rápido ó tá vendo aí ó 8.2 amperes vamos ver a voltagem ela vai gerar o estator de volts 15.5 vamos ver se vai ultrapassar 16 volts então isso quer dizer que tem algo de errado se eu acelerasse aqui mais se ela chegasse aí 20 volts já iria queimar a lâmpada certo agora observe um detalhe quando eu acelero aqui ó olha a lâmpada lá eu vou acelerar a gente vai observar a luz da lâmpada e eu vou ficar olhando aqui ó a voltagem para ver se ela vai ultrapassar demais ali os 17 volts vamos lá vou acelerar observe que quando eu acelero a lâmpada fica oscilando ó vocês estão observando que a lâmpada está oscilando certo então tem algo de errado na iluminação pode ser na lâmpada pode ser no soquete do farol pode ser no painel no fio amarelo do painel e pode ser aqui na lanterra traseira certo? eu vou acelerar agora e observar se a luz traseira vai dar uma oscilação também vou acelerar aqui agora opa o farol apagou por quase total ali ó observe ó não posso acelerar muito por causa que o redificador não deve estar trabalhando corretamente pode queimar a lâmpada certo? eu sempre fico analisando esses pontos também vamos aqui acelerar a lâmpada não apagou vou acelerar muito porque se acelerar vai queimar as lâmpadas ok? agora deixa eu ver se tem algo de errado aqui na lâmpada opa olha aí senhores ó apagou ó apagou opa acendeu voltou observe ó a lâmpada lá eu vou bater aqui ó e observe ó tudo isso a gente tem que analisar fazer isso ó apagou e apagou lá o farol ó então tem algo em curto aqui na lâmpada ó ó justamente a lâmpada tá em curto com a lâmpada do stop e aqui ó já caiu a voltagem a lâmpada está apagada certo? e já caiu a voltagem certo? só que a corrente não porque a corrente vai para o redificador ó mas a voltagem aqui ó já já diminuiu e o som do estator aumentou um pouco tá com um roncado porque? porque o fio amarelo que vem para cá que vem para cá sai daqui certo? aqui o fio amarelo ele que faz lâmpada então se tem um curto circuito no sistema afeta ele certo? o estator e olha aqui a lâmpada como está ó em curto certo? então esse fio amarelo está em curto com o terra em algum momento então o defeito está aqui ó provavelmente na lâmpada certo? então vou tirar aqui a lâmpada e a gente vai analisar certo? vou tirar só a lente aqui para a gente analisar pronto ó tirei só a lente ó e observe aqui ó vou tirar aqui a lâmpada do local e observe lá o farol ó vou tirar aqui a lâmpada vamos ver se ela vai acender ó ó tirei a lâmpada e não acendeu então quer dizer que tem algo com defeito lá dentro no soquete então vou mexer um pouco aqui ó eu vou mexer um pouco lá na base dele ó para ver se vai acender a lâmpada não ó então o defeito está na afiação lá dentro então vou tirar aqui a rabeta para a gente ver se tem algo de errado para a gente ver se tem algo de errado não para a gente ver aonde está o erro e como eu bati aqui ó e ela voltava a acender se ela ficar com mau contato olha ó estou batendo aqui ó e a lâmpada querendo acender lá ó então tem algo de errado aqui na afiação então eu vou tirar aqui a rabeta e mostrar para vocês onde está o problema certo? vamos lá desmontar para poder analisar ok? eu vou desligar justamente para poder não esquentar mais ainda o fio certo? o fio amarelo e também o redificador e também o estator é um conjunto como o redificador aqui ele está deixando muita voltagem passar está ultrapassando 15.5 volts então o redificador pode estar com defeito só que pode ser o redificador como pode ser o fio de aterramento dele pode ser o fio vermelho com mau contato nele tudo isso pode causar essa alta voltagem essa falta de controle do redificador não é só o redificador que faz isso não o aterramento irregular e o positivo do redificador também causa essa elevação de voltagem sem controle da voltagem certo? então vamos desmontar aqui e analisar onde está o defeito certo? vamos lá ó senhores tirei aqui o assento e ó o primeiro erro ó essa afiação não é por aqui é ali por trás senhores certo? não é por aqui porque ao você colocar aqui o assento pode machucar o fio aqui certo? tem que ser lá por trás ó que esses guias aqui vai segurar essa capa todinha aqui somente aqui ó tudo que segura o chicote aí principalmente para ele não ficar afogado e encostar no chassi certo? por isso que existe as capas de proteções então o chicote que está colocado errado ok? então vamos sempre observar esses detalhes certo? então vamos tirar aqui a rabeta para a gente analisar continua no segundo vídeo no segundo vídeo Obrigado.